Olá pessoal, olá amigos, a todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço! Graças a Deus, mais um dia, mais um vídeo, hoje eu vim aqui falar com vocês aí o pessoal ficou com dúvida, Maico, sobre o plantel de matriz, como que eu começo, como não começo aí eu dei umas dicas aqui, vou deixar o vídeo linkado aí alguns amigos comentou lá no vídeo, falou, Maico, tô aqui com dificuldade faz já dois anos que eu tô aqui, comecei pra mexer com cria, as novilhas ainda não pariram todas, algumas aqui já estavam mostrando mojo, outras parindo o que que eu faço? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Então bora lá! Mas e você, já se inscreveu em nosso canal? Faça parte dos nossos amigos, seja bem-vindo, venha pra cá se inscreva nesse botãozinho vermelho, ative o sininho e receba todas as notificações de todos os vídeos que a gente postar por aqui vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, vamos lá! aí meus amigos, hoje o vídeo vai especialmente aí pra quem começou, quer, já deu o primeiro passo aí em direção ao sistema de cria e um pouco do que a gente fala dentro do sistema de cria lucrativo é sobre o seguinte, na verdade vou fazer um resumo aqui rápido nunca começar somente a partir de novilhas, tá bom? fazer uma divisão aí, um terço você coloca, um terço você coloca vaca parida compra vaca parida, outro terço vacas de preferência cheia, igual esse exemplo aqui ó, a vaca que vai criar, já tá com preenche garantida e o outro terço aí você pode colocar a partir de novilhas, né? pra quê? pra você ficar mais barato um pouco também, não comprar somente o mais caro aí que é a vaca parida e vaca já formada claro que tem que levar em conta várias outras tem que levar em conta várias outras situações, né? mas a gente consegue fazer um bom plantel desse jeito, tá bom? então em outro vídeo eu falo sobre essas considerações mas o vídeo de hoje é especial pra aquelas pessoas que começou a partir de novilhas ou bezerra desmamada, botou no pasto e tá aguardando essas novilhas parirem então tem gente que comentou, falou Maico, já tô aqui há mais de dois anos e ainda não tive retorno de capital, né? com certeza algumas já pode ter até parido ou outras mostrando monge, enchendo pra criar mas a pessoa realmente não tem receita nesse primeiro dois anos aí é difícil por quê? porque pegou as bezerras pequenas e essas bezerras aí ainda não se formou todas e o que que deve ser feito? bom, passado esse período o que que a gente podia fazer? a gente poderia fechar essas novilhas aí fazer um exame de ultrassom nelas, tá bom? se você quiser tirar o touro 30 dias antes aí 28 dias antes, pelo menos de fazer o ultrassom daí você vai ter certeza das que tiver vazia não tá vazia mesmo, né? porque o ultrassom aí alguns aparelhos aqui já pegam com 28 dias o que não aparecer no ultrassom realmente ela tá vazia, tá bom? fazer o que agora, Maico? aí você vai fazer o processo invertido você vai negociar essas novilhas que com certeza as vazias aí e também as gordas, né? as cheias vão tá gordas e converter isso em vaca parida tá bom? porque pra você começar a ter receita logo senão você vai começar a ficar com o seu dinheiro muito tempo parado aquela ali é uma novilha é um exemplo que eu tô falando de que pegou cria agora as outras não pegaram então no percentual que eu fiz no ano passado de 47 que a gente começou deu menos da metade com cria bem menos da metade deu menos de um terço na verdade ficou próximo a 30% aí das que ficaram de cria as outras não então por isso que eu falo quando a gente começa o plantel a partir de vaca de novilhas pequenas e não a partir de vaca parida nem vaca cheia a gente demora muito pra ter um retorno de capital certo? então o indicado seria a gente fazer essa divisão, né? um terço pra vaca parida um terço pra vaca já formada sem bezerro no pé mais de cria e o outro terço aí completo com novilhas por quê? que daí você vai ter receita logo no primeiro seis meses você já começa a vender os primeiros bezerros das vacas que vieram paridas a hora que você estiver vendendo os primeiros bezerros aquelas vacas que vieram cheias já vão estar parindo também logo você vai ter receita delas e num futuro mais próximo as novilhas aí as novilhas vão estar parindo aí você consegue ter um giro o retorno de capital ele começa a retornar pra você de uma forma gradativa e você não fica esperando muito tempo porque eu já vi muita gente falar que parou com o sistema de cria que o sistema de cria não dá certo mas daí essa pessoa começou talvez dessa maneira a partir de bezerrinhas pequenas então o retorno demora muito mesmo mas aí, Marcos, você falou pra mim que deu menos de 30% de novilhas que emprenharam e tal sim, eu tô contando as mais precoces tô falando no intervalo de 12 meses que a gente ficou com elas então é uma apuração muito forte pensando do ponto de vista que eu tô falando das mais precoces as outras eu comercializei ainda tem, se eu não me engano 12 ainda pra tirar do plantel tô esperando elas engordarem um pouquinho mais pra depois vender e converter como no forte nosso aqui é sistema de cria converter em vaca parida tá bom? bom, espero ter ajudado você aí encorajado você porque senão fica aí no seu pasto toda a vida essa bezerrinha que ainda não pegou cria comendo e bebendo aí ocupando o pasto e a pessoa sem retorno que talvez pode até ir gradativamente desanimando com o sistema de cria é isso faça o exame nelas ultrassom se tiver alguma que tá mais adiantadinha pega até no toque manual mesmo chama o veterinário gaste um pouquinho não é muito aqui a gente paga em torno de 25 30 reais aí tá bom? e você tem essa ferramenta pra te dar ajudar a auxiliar na tomada de decisão beleza? antes do vídeo acabar eu queria mostrar pros amigos o pasto vedado aqui desse sítio deixa eu aproveitar nesse mesmo vídeo aqui e mostrar pra vocês aqui ó depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais mas olha como que tá esse pasto eu abri ele no comecinho de maio e como choveu bastante em maio e junho nos últimos 30 dias aí eu consegui fechar ele de novo aí ó olha que bacana então tá dando certo pra pra ele conseguiu pegar mais um pouco de massa né? mais um pouco de cresceu de novo capim mesmo nesse período e como agora a chuva cessou mesmo parou não vai adiantar eu ficar deixando ele parado e aqui ó veja bem a direita é onde elas estão né? e a esquerda aqui é onde tá o pasto vedado que vai até ali embaixo dá mais ou menos 4 hectares ponto 2 4 hectares ponto 1 uma coisa assim eu fechei de novo porque choveu bem aí agora não dá mais agora rapou mesmo aqui onde elas estão e eu vou abrir o vedado repara que quando a gente veda pasto acontece um pouco isso aqui ó a braquiara deita e aonde ela deita é ruim né? o gado já não não pega mais e aí a gente perde alguns espaços aqui mas logo logo volta ao normal aqui foi fechado com a cerquinha de choque pessoal aí ó cerquinha de choque simplesinho de tudo e o gado respeita muito bem muito bem não entra não ó é de cordinha pra ficar mais barato lembrando que essa área aqui é um arrendamento e e essa vedação aqui foi feita com choque solar beleza? mas é isso aí queria mostrar isso aqui pra vocês antes que o vídeo acabasse aí e convido você novamente se não se inscreveu em nosso canal se inscreva faça parte dos nossos amigos seja muito bem-vindo ao canal mão na massa um grande abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu gente